Rapaziada, no vídeo de hoje, vamos ter... Ô, peraí, cadê meu bigode, velho? Mano, o Doris tirou meu bigode? Como assim, mano? Rapaziada, eu tô nesse jogo aqui, que praticamente ele vai entregar pra gente o Floor 3, galera, que é o castelo. Sabe quando a gente finaliza The Miners e a gente literalmente abre o portão de um castelo? Pois é, galera, nesse mapa aqui, a gente vai conseguir descobrir como que seria esse mapa. Bom, por que eu tô falando que como seria, galera? Porque, olha só, o jogo é esse daqui, ó. Doris Floor 3 The Castle. E, consequentemente, ele não é o jogo oficial ali do L-Splash, né, galera? Isso aqui é uma fan-made. Fan-made, pra quem não sabe, é um fã que criou, né? E aí, agora, a gente vai conseguir ver o que esse fã criou em Floor 3 The Castle. Ó, tem uma galera aqui que eu acho que me segue, velho. Esse Godzilla aqui, eu acho que ele é meu seguidor, mano. Ele não sai do meu lado? E aí, Mechagodzilla? Que isso, mano? Oxi! Mano, que loucura é essa, velho? Tá, não, desliga, desliga, desliga. Te liguei, desliguei, desliguei. Alguém vai ligar de novo, não? Vou desligar. Desliguei. Não, 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 não. Bom, galera, vamos lá. Eu vou criar aqui o mapa, pra gente conseguir ver como é que é. Ó, eu vou criar, e eu vou criar pra muitas pessoas entrar. Se a galera entrar, entrou, ó. Cruei, cruei. Vamos ver se mais pessoas vai jogar comigo, tá? Ó, o Godzilla veio atrás de mim, ó. Ele quer jogar comigo, velho. A galera tá entrando. Vamos jogar todo mundo junto, galera. The Castle. Tá vendo esse portão aqui, ó? É o portão que a gente conseguiu passar com The Mines. E agora a gente vai conseguir continuar ele aqui agora, galera. Meu Deus. Let's go. Quatro players. Ah, três. Um saiu no finalzinho. Ô, meu Deus do céu. O que que é isso, velho? Que barulho foi esse, mano? Opa. New start. Ô, meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Pera, carregou ou não carregou? Não carregou nada pra mim aqui ainda. Ei, tá bugada a minha tela. Eu tô ouvindo tudo, mas eu não tô vendo. Ah, eu vou ter que relogar, galera. Tá, agora foi. Agora. Uh, meu Deus, velho. Eita, o que foi isso? The Castle. The New Start. Que isso, mano? Olha só, velho. Tem um portão aqui. Oh, oh, eu tô preso. Tá, calma, calma. O que que é isso, mano? Ah, tem itens aqui. O cara já pegou um monte de dinheiro, velho. Tá, bateria. Tem itens novos aqui, ó. Eita. Legal, interessante. Olha o portão, velho. Como é que ficou? Olha esse portão, mano. Mano, aqui tá uma porta, ó. Não dá pra abrir, talvez. Alta vantagem. Aqui tem gavetas, onde não deve ter nada dentro. Beleza. A gente precisa explorar, galera. A gente precisa explorar esse mapa aqui. Ai, 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 ai. Socorro, socorro, socorro. Meu Deus do céu, velho. Ai, mano. Você me salvou, velho. Opa, obrigado. Pera aí, tem um A.S. por aí, velho. Mano, olha ali, velho. O bicho tá mexendo ainda. Pera, calma. Eu tô abrindo a porta? Tinha uma porta aqui. Ai! Como que eu morri, velho? Mano, eu abri a porta 1 e morri pro Rush. Tá, eu vou reviver. Eu vou reviver. Mano, como assim, velho? The new start. Beleza, voltei. Voltei. Ganhei a conquista de novo, velho. Mano, a galera precisa me esperar. Eles rincharam, acho. Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir. Vai, procura ali, mano. Meu Deus, a galera já avançou, velho. Tá, eu vou entrar aqui à direita. Deixa eu ver. Ilumina ali pra ver se é ali. Bom, eu vou correr aqui. Tomara que seja aqui. Mano. Pera, eu tô ouvindo barulho daqui. Boa. É pra cá? É pra cá? Mano, olha isso, velho. Cara, eu tô ficando desesperado com esse mapa aqui, cara. Mano, vários soldados. Se um deles começar a me atacar do nada, eu vou ficar triste. Ó, tem uma mesa de tabuleiro aqui. Legal. Tá. Ó, porta 102. Look at me. Opa, pera. Tem um A.S. aqui. E tem uma galera aqui na frente. Vou seguir eles. Calma. Calma, calma. Ai, ai, ai. Tô tomando damas. Eu não tô nem olhando, velho. E aí, maninho? Vamos abrir a porta? Beleza. Ormamaway. Agora sim. Vamos lá. Opa, a porta é ali, ó. Vamos abrir o que tem aqui. Meu Deus, mano. Olha isso. Que medo, mano. Cadê você? Você tá aqui pra fora. É pra cá? Ó, tem uma tesoura ali. É isso? Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Cuidado com isso aqui dá espinho. Achei uma tesoura. Peguei a tesoura. Boa. Vamos voltar. Mano, esses negocinhos não para de piscar, velho. Tá, dá pra usar a tesoura naquela porta ali, ó. Sala 207 já. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Abre, abriu, abriu. Ai, o olho! Abre aqui. Vamos ver o que tem aqui. Tem um gerador. Tem um gerador. Mano, mas pera aí. Os negócios já estão aqui? E aí coloca no gerador? Isso aqui tá bugado, hein, galera. Isso aqui tá bugado, velho. Eu acho que eu achei um lugar que não era pra achar, velho. Meu Deus, mano. Muito bugado, muito bugado. Ih, não tem como eu pular. Mano, isso aqui tá muito bugado, velho. É uma ideia muito legal, mas tá muito bagunçado. Onde eu vim parar, velho? Ó, tô na sala do Figury. Aqui é a sala do Figury. E o Figury tá aqui? Aquele ali é o Figury? Isso aqui tá com uma caixa na cabeça. Mano, prenderam o Figury. Ô! Mano, toda hora vem um barulho como se alguém estivesse abrindo a porta. Meu Deus, outro Figury aqui. Se eu chegar perto dele, eu morro, será? Vamos tentar? Vamos tentar? Vai, tentei! Ai! Eu abri a porta 1 e morri pro Figury. Mano, isso aqui tá muito bagunçado. Pera aí. Mano, essa... Ah, para de cantar, velho. Galera, pra poder dar certo, eu vou tentar ir sozinho, tá? Porque a galera não tá dando. Porque a galera avança e eu fico pra trás e acabo morrendo. Então vamos explorar sozinho, beleza? Explorando sozinho, talvez eu consiga alguma coisa aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, Figury. Meu Deus, mano. Figury não é sick, né, galera? Ó, beleza. Agora eu tô sozinho. Boa. Agora eu faço as coisas aqui, ó. Deixa eu puxar essa alavanca aqui. Vai, 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 vai. Posso abrir a porta? Ih, a porta foi aberta. Beleza, beleza. Posso pegar dinheiro aqui agora, né? Porque o cara tinha pego logo no começo e eu não consegui pegar. Bateria não dá pra pegar, não sei o que aconteceu. Mano, é uma ideia interessante, só que parece que ela não foi 100% executada, né? Ó, tem um pichinho aqui em cima. Cuidado. Dá pra entrar sem ele cair na minha cabeça, eu acho. Ó, ele tá ali em cima. Beleza. Cadê? Pra onde que eu posso ir agora? O que que tem pro lado de cá? Mano, isso aqui é muito grande, velho. Pior que, tipo, não dá nem pra vocês verem direito. Editora, ajuda a galera aí. Bota um filtro aí pra conseguir ficar bem claro tudo, vai. Boa aí, ó. Boa. Agora dá pra vocês verem um pouco melhor. Porém, esse filtro eu só vou ativar em salas muito escuras, né? Por exemplo, essa sala aqui, próxima aqui, parece que tá de boa. Não, ainda tá um pouco escuro. Meu Deus, mano. Olha isso, mano. Vamos abrir essa porta aqui. Olha só, mano. Ô, o bichinho tá ali. Pera, então é pra cá. Então é pra cá. Então é pra cá. Eu acho que eu vim dali, velho. Ô, magá, velho. Eu tô com medo. Olha pra cima, vê se tem bichinho. Até agora eu não encontrei a... Ah... A sala certa, eu ia falar. Deixa eu ver o que que tem aqui. Não, não vou por aqui, não. Não, vou por aqui. Peraí. Tá, aqui eu tenho que pegar a tesoura. Ah, peguei a tesoura aqui, ó. Boa, 201 aqui, ó. Sala 201, galera. Boa. Oi, ai, ai. Puxei, eu ia falar. Puxei a sala 201. Ai, tomei dano. Puxei a sala 201. 202. Boa, agora a gente tá conseguindo passar. Ô, ô, lá vem o Rush. Lá vem ele. Ai, ai, lá vem ele. Eu tô dentro do armário, não tem como me pegar. Ai, ai, vou morrer. Beleza, ele foi embora. Boa, conseguimos, galera. Sala 204. Pera. Quase que eu entro. Não é sala 204, é sala 203. É verdade. Quase que a gente bate de cara com dump. Dump. Ai, o olho, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá doendo o meu olho, véi. Tá, preciso me curar, véi. Boa. Aqui não precisa de filtro, editora. Boa. Boa, cura, 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 cura. Boa. Boa. Tá. Não é 207. Não é 205, eu acho. Tinha que ser 203. Ó, 205, 206. Mano, parece que é aqui. Oxi, mas não era 203, galera? Vai entender. Mano, olha quanto olho, mano. Eu preciso encontrar tesoura aqui. Onde tá a tesoura? Será que tá dentro da... Da portinha aqui, ó? Vamos ver, vamos ver. Abre essa aqui. Não tem nada. Tá, porque eu não tô encontrando tesoura. Então, aqui. Também não. Aqui. Também não. Também não tá aqui. Meu Deus, mano. Cadê essa tesoura? Vamos andando aqui. Vamos ver se tá nesse daqui, ó. Abre aqui. Não tá. Não tá nesse também, pelo jeito. Mano, será que tá bugado esse mapa, véi? Que a gente entrou agora? É, galera. Se eu, de fato, não encontrar, é porque esse mapa ainda não foi 100% feito. Falei, como foi feito por fã, assim, eu devo dizer que o fã mandou muito bem. Mas vamos ver se é aqui. Ai! Ah, era o dump aqui, véi. O fã mandou muito bem fazer esse mapa, porém ele não tá funcionando, né? Acabou. Acabou. Beleza. Mano, não era ali. Não é aqui. Tinha que encontrar tesoura. E não tem tesoura por aqui. Tá, ali eu já vim. Vamos pro celular de cá. De repente é aqui, ó. Ah, não. Aqui foi onde eu vi que era o dump. Eu tô achando que, de fato, galera, o jogo deu uma bugada mesmo. E, de fato, a gente vai ter que finalizar por aqui, talvez. Ó o dump aqui, ó. É, já tava preparado, então eu nem tomei tanto susto. É, galera, não tem pra onde ir. Era ali, mas eu não tenho a tesoura pra ir ali. Meu Deus, mano. Olha isso, mano. Que isso? Floor 3, galera. É legal. A ideia dele é muito legal. O castelo todo funcionando e tudo mais. Mas não está funcionando, ó. Vamos ver se aqui, ó. Precisa de tesoura. Eu não tenho tesoura. E o mapa não me gerou a tesoura. Não tem a tesoura aqui. Nossa, esse barulho tá me dando agonia. Vamos tentar abrir outra porta do dump pra IDF logo. E é isso, galera. Ó, onde tem mais porta do dump? Ó, tem essa aqui. 207. Vai, dump! Morremos, galera. Morremos. É. Open. Ah, mano. Morri pro Ares? Isso aqui tá tudo errado, velho. Eu morri pro dump. Mano, e essa área aqui? O que é isso aqui? Olha, The Mines. Legal. Essa parte eu não tinha visto. O que é isso? Top douradores. Isso aqui é o que, mano? Galera, isso aqui eu não sei o que é, não. Vamos entrar pra ver o que é. Vai, vou entrar. Será que isso aqui também é o Floor 3? Olha, é também, ó. É o Floor... Olha, a verdade... Ah, galera. Isso aqui é a entrada do Floor 3, no caso. Né? A gente consegue entrar por ali. Ah. Essa galera vai tentar entrar comigo e não vai conseguir. Que não dá. Não funciona o jogo. Nossa. E se eu for pelo outro lado, né? A gente foi por aquele lado de cá? E se eu for por esse lado de cá? Será que dá pra ir por aqui? Deixa eu ver. Olha, olha pra cima. Não tem nada. Ei! Olha! É o Jeff Shop. E aí, Jeff Shop. Beleza? Esse sino não quebra. Isso é bom. Tem aqui um figure bonequinho. Não dá pra comprar? Ah, tá. Tem um isqueiro. Beleza. Posso botar dinheiro aqui. E se eu botar um montão de dinheiro? Dá pra botar meu dinheiro todo? Tá subindo ali. Vamos ver. Eu vou colocar o dinheiro todo pra ver o que acontece, galera. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Você tá me atrapalhando, velho. Tá enchendo o pote todo aqui, ó. Coloquei todo o meu dinheiro aqui. É, coloquei todo o meu dinheiro e ele não pegou o pote ainda. Porém, tá cheio. Beleza. Beleza, beleza. Olha aí, galera. Floor 3. Vou ainda fazer um ruchadão pra lá onde a gente parou, viu? Pra ver se a gente consegue passar dessa vez. Se aparece lá a tesoura. Vamos ver se a tesoura tá lá. Ó, o bichinho tá ali. Cuidado. Acho que dá pra virar por aqui e ruchar aqui, ó. Opa, tem porta pro lado de cá. Pro lado de cá. A gente pode vir aqui, ó. Boa. Ó, ali tem uma tesoura. Mas ainda não é esse mapa que a gente tá querendo. Mas, ó. Pegar a tesourinha aqui. Cortar. Um. Olha lá. Alguém foi pego lá atrás, velho. Ó, o olho. Não tomei dano. Boa. Joguei bem agora. Sala 202. Ó. Ah, eu ia falar. Pô, tá aceso agora. Mas não tá aceso. Se prepara porque o rucho tá vindo. Ai, o... O rucho tá vindo. Eu vou ter que entrar no armário, vai. Entra no armário. Ei, 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 ei. Mano. Eu desviei na hora certa. Quase que eu morro. Tá, vai, vai. Deixa eu me curar aqui. Ei, ei, ei. Ei. Eu tava me curando. Boa. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Tá. A tesoura tem que tá aqui. Deixa eu ver. Ô, pera. Não é aqui, não é aqui. Não é aqui, é? Ah, é aqui, ó. A tesoura tem que tá aqui. Ó, de novo. Não estou vendo a tesoura, galera. Ah, não. Tá ali, tá ali. Beleza. Dessa vez tem a tesoura. Boa. Vamos pegar a tesoura aqui, ó. Boa, 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 boa. Vamos abrir a porta agora e continuar onde a gente não conseguiu passar aquela hora. Ó, o olho de novo. É aqui, né? É, boa. 208, agora eu tô pra 209. Olha que diferente. Vem pra cá, 209. Beleza. Olha, tá funcionando agora, 210. Deve ser pro lado de cá. Meu Deus, esses barulhos que tá me dando agonia, velho. Mano, aqui é diferente, velho. Tá, a gente tem que achar o gerador, é isso? Ó, a gente tem que encontrar ali o negocinho do gerador. Nossa, mano. Ó, já tá cheio um aqui, ó. Pera, já achei os dois. Na verdade, achei três. Encontrei três, olha. O que tem aqui? Ah, é um olho. Ó, até que dessa vez a gente tá conseguindo jogar, hein. Tá funcionando dessa vez, galera. Vamos ver se realmente funciona isso aqui. Ó, um. Dois. Oxi! Eu liguei o gerador sem ligar o gerador. Eita. Meu Deus, mano. Meu Deus, o que que é isso? Tá, beleza. Calma, calma, calma. Ó, cuidado que ali... Mano, será que vai vir um Sik agora? Será que é o Sik? Boa. Conseguimos aqui, ó. Nossa, esse aqui era o Sik ali. Parecia o Sik ali atrás, né, mano? Tá o mano cactos aqui, velho. Se não me engano, esse cactos aqui é o do Lucão. É o Sik invisível. Corre do Sik invisível. Boa, boa. Corre, corre, corre. Abre porta. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Pera, pera. Como que abre? Tem que puxar a alavanca. Tem que puxar a alavanca. Meu Deus, o Sik vai me pegar. Eu vou morrer do Sik invisível. Mano, o Sik invisível vai me pegar. Boa, achei a certa. Achei a certa. Corre, corre, corre. É pra cá, é pra cá. A porta não abre. Não é pra cá, então. Mano, eu vou morrer. Eu vou morrer. O Sik invisível vai me matar. Não é, aqui é o Dup. Onde eu vim parar, galera? Ele vai cair na minha cabeça? Ai! Tem todos... O que é isso aqui? O que é isso aqui? A raulha, a granete. Meu Deus. A raulha e a granete não funcionou. Mano, tem tudo aqui, velho. Negócio de cura. Boa, tá me curando agora. Mano, encontrei tudo. Mano, o que é isso? O que é isso? O que é que fizeram com o Grumble, velho? Mano, eu derrotei o Grumble. Mano, o que é isso, mano? Onde a gente veio parar, galera? Que lugar... Tem item aqui dentro? Não tem. Que lugar é esse daqui? Galera, onde... O que é aquele monstro ali, velho? Mano, e pior que ele não para de me olhar, velho. Mano, o ambush ali do nada. Esse cara ativou o ambush? Cuidado, você vai morrer, velho. Galera. Olha, tô olhando, mano. O Flora 1. Ali é o Flora 1? Ele vai entrar, mano. Acho que ele vai entrar para ver se morre. Você é corajoso, mano. Ele entrou. Mano, olha aqui, ó. O Flora 1. Que loucura. Abre a sala. Acorda, tem 9. Que da hora, velho. A gente conseguiu entrar... Sei lá onde que é isso aqui, galera. Olha o crucifixo. Você dá para crucificar aquele... Esse A e esse aqui? Porque ele está me dando dano. Agora você não está dando dano, né? Só porque eu estou com o crucifixo na mão. E você? Ah, ele caiu em mim. Ele caiu em mim. Mas eu estou com o crucifixo na mão. Ai, 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 ai. É, engraçado, né? Engraçado, né? Mano, e aquele crucifixo ali... Ai! O guerreiro matou a gente, velho. Cá, 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 cá. Mano, o soldado, o guerreiro lá, ele derrotou a gente, velho. Mano. Meu Deus, galera. Bom, é assim que a gente finalizei esse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o likezão aí. E se inscreva no canal. Lembrando que se você quiser jogar isso aqui, eu vou deixar o link aí na descrição. Beleza? Mano, se o jogo não for banido, né? Ho, 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 ho. Tchau.